É só pelo jeito que ele falou aí, é uma coisa boa. Tá todo mundo no beco aí? Hum, falta professor, cebolinha... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Patrão, chegou mais do que da hora da gente falar uma coisa pra ti que tu tem que ouvir, porque você só gosta de falar e não ouve nóis. Então eu vou pedir pro senhor ir ali na geladeira e virar de costas, por gentileza. Sei que o senhor é a majestade. Caralho. Pode virar pros teus servos. Hum, tô sem calça. Vire-se! Aqui está os servos mais leais da Terra. Deus salve. O único e verdadeiro. Ajoelhe-se ao rei, reis dos reis, o rei da Gaza! E agora o nosso hino energético para proteger o nosso reinado. Puxa pra nós, Maomé. 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 Ei, 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 ei. Majestade. Não foge. Não foge do Hitler. A melhor parte nem chegou ainda. Maomé. Fica aqui. Fica. Majestade, sete anos de azar se fugir. É sério. Se fugir no meio do... Não, não. Meu Deus. Arrentou paraquedas. Mano. Caralho, ele é um gênio, cara. Ele é um gênio, tá? Ele está muito preparado. Ah, não. Alguém contou para ele. O que vocês iam fazer? Ah, lá. Ah, lá. Agora é a nossa hora de buscar ele. Ah, eu queria só achar a minha perna. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Mano, cadê a minha perna? Cadê a minha perna? Ele morreu onde? Ele morreu onde? Ele morreu. Ele morreu lá na moto. Ele pulou para pegar ela lá embaixo. Ah, não pode ser. Eu estou sem perna. Eu estou sem perna. Eu vou fazer a sua cidade. Eu estou sem perna. Eu estou sem perna. Eu estou sem perna. Eu estou sem perna. Ai, caralho. Eu estou sem perna. Eu estou sem perna. Eu estou muito agoniado. Ah, eu estou aqui. Só o Gridel morreu quatro vezes hoje aqui. Já. Pega ele aí embaixo. Pega ele aí embaixo. Tá. Já estamos indo ali. Estamos indo ali. Estamos indo ali. Vamos pegar ele. Meu Deus. O Zico perdeu o carro. Eu sou. Eu salvo qualquer coisa. Rapaz. O Zico perdeu o carro, não. Ele jogou o carro dele. Ai. Ai. Eu só queria saber onde está meu pé e minha perna. Está sem corda? Eu espero o Vagor chegar e eu e o Vazan também. Para todo mundo se ajoelhar. Peraí, tio rei. Todo salve o rei. Não sei por que ele foge. Ele foge de nossas súplicas. Ele nos escuta. Ele nos escuta. Eu ajudo eles. Vamos. Vagor, estamos te esperando. Vamos. Para começar a adoração ao nosso único verdadeiro. Olha só, gente. Gente, olha só. Vamos lá. Vamos levantar. Levanta. O problema é que eu avisei ainda, né? Sete anos de azar. Sete anos de azar escondi no meio do ritual. Aí. Pronto, gente. A majestade não levou a série. Ele achou o que é brincadeira? Tô indo, já. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Ei, a gente só vai te dar o presente aí que a gente preparou, né? Ah, tinha presente? Aquilo ali eu não pertei, cara. Fiquei vermelho igual um pimentão, velho. Mas foda-se, cara. Nós chamamos, cara. Ó, sem música, sem música. Senão ele vai se afogar. Ó. Pega, pega, pega a visão. Cara, você não consegue deixar eu envergonhado, cara. Cara, que assim... Sim, cara. Porque é o nosso elenco. É o nosso elenco. Ó, faz meses que eu mandei buscar. Lá na Península Ibérica, uma relíquia, uma especiaria exclusiva e única para o rei da Gaza. Eu esperei vezes por esse dia. Inclusive, eu tive a oportunidade de entregar pessoalmente, mas hoje eu oficializo aqui no complexo o rei dos reis. O quê? Ah, mentira. O único, o único merecedor. Mentira, mentira. O único que tem o cajado relíquia da morte. Para você poder... Oh, o granulho! Ah, menor. E para fazer o teste, eu quero servir de esse. Ah, agora eu gostei. Agora eu gostei. Vai, majestade. Estou pronto para receber a cajada... Não acredito que eu vou ver isso. Por favor, mais uma. Faça. Não mente. Faça. Mais uma. Mais uma. Ah, meu Deus. Faz mais uma. Mais uma. Caramba. Caramba. Meu braço! Pode que eu te amo, majestade. Calma, majestade. Estou ansioso para chegar a minha vez. Certo, cara. Espera aí. Eu quero ir, majestade. Eu estou pronto para receber. Calma com ele, majestade. Eu quero receber. Eu quero ir. Vai fazer em mim. Eu quero pau! Eu quero pau, majestade. Eu quero pau. Pede, pau. Pede. Eu quero pau. Ah, majestade. Eu quero mais pau. Eu quero pau, majestade. Eu quero pau, majestade. Porra. Eu acho que eu também mereço o rei, bate em mim, é muito bom. Ai, eu quero te beber, meu Deus, bate em mim. Ai, que alegria, muito bom. Ai, começou. Ai, não, não. Eu quero mais pau, eu quero mais pau. Ai, que vergonha. Tô passando lá. O cajado foi batizado, quer ser batizado também, Douglas? Não, não quero não, não quero não. Não, não, não quero não. Que coisa ridícula. Eu não me acostumo com você. Imagina que é por torcida na televisão, cara, que é pau. Meu Deus do céu. Ai, é tão bom apanhar. Ai, 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 ai. Não tem pau melhor que eu poder receber. Agora eu oficializo a majestade real mesmo, viu? Só falta reconstruir agora o meu templo. Você levanta eles, Douglas? Eu levanto, eu levanto. Eu levanto aí, cara. O pau dele foi tão forte que eu fiquei sem a pé e as pernas. Perdi tudo pra majestade. Nossa, esse pau acabou comigo. Eu fui devoto o tempo todo. E serei devoto até o fim da minha vida. Nossa, na cabeça daquele pau parecia uma tríplice. Nossa senhora. Nossa senhora, o que aconteceu? Eu peguei a ponte aguda. Ai, caralho, perdi todo meu colete. Eu peguei a ser. Obrigado, obrigado, obrigado. Não tem um colete no Douglas aí? Um pra cá, Dona e Chão. Puta, que pariu aí que veio. Obrigado, obrigado. Não seja por isso. Obrigado, Douglas. Meu vice. Agora o Cebolinha tá ligando, depois de quase chegando na... Cebolinha tá vindo aí, calma aí. Cebolinha tá vindo. Fala, Cebolinha. Oi. Disse que ele vinha igual. Pode... Mano, pode vir, mano. Tamo quase entregando o cajado, viu? Pode vir. Tamo aqui no bunker. Chega aí. Vamos entregar o cajado agora. Tá quebrado ali, ô... Oi? Não. Só que isso aqui é uma bomba. Ele veio quebrado.